Procurador-Geral da República abriu uma representação contra mim porque eu contratei com a minha cota parlamentar em vez de gastar com carro, com gasolina, com picanha, com BMW o que eu decidi fazer com a minha cota parlamentar? Contratar um estudo de professores da USP pra saber qual que é o impacto em geração de emprego e renda de um projeto de lei que eu estava relatando que era o licençamento ambiental Procurador-Geral da República que hoje mesmo, hoje mesmo disse que não tem nada de criminoso no áudio em que o ministro da Educação disse que a mando do presidente da República deu prioridade pra pastor que cobrava propina só pra mandar ofício pro MEC ou pra receber emenda ou seja, quando é escândalo de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro ou envolvendo até petista o Procurador-Geral da República não faz nada agora quando um estudo público público, eu anunciei pra vocês eu ainda me justifiquei eu ainda disse assim, e aqui vou botar o vídeo aqui pra vocês verem, né, como eu publiquei na época eu falei, gente, o meu gasto com cota parlamentar vocês sabem que é baixo que eu uso pouquíssima coisa o mínimo que dá pra usar eu uso e aí, por isso, vai aumentar esse mês porque vai custar um estudo 50 mil reais pra eu saber quanto de emprego e de renda o meu relatório pode gerar se eu fosse igual outros deputados e tivesse utilizando a minha cota parlamentar pra empregar funcionário fantasma gente, teve uma ONG aí que descobriu que 270 deputados lança nota fria de gasolina pra desviar dinheiro de verba parlamentar e o Procurador-Geral da República não fez absolutamente nada escândalo de corrupção e pedido de propina em vacina o PGR não fez nada superfaturamento dois vídeos do governo Bolsonaro de 30 segundos que custaram um milhão de reais um milhão de reais e que o Procurador-Geral da República também não fez nada 115 pessoas pra fazer dois vídeos de 30 segundos vídeos de 30 segundos do jeito que o governo fez eu faria sozinho por muito menos mas o PGR tá tudo bem e quem moveu essa ação inicialmente foi aquele mesmo promotor em São Paulo mesmo promotor que acusou o MBL de lavar 400 milhões de reais via superchat no YouTube ele mandou a representação pro PGR e o PGR, claro, que me adora deu andamento pra essa pra essa representação e pediu esclarecimentos da Câmara quanto ao estudo que é público eu ainda pechinchei pesquisa aí quanto custa um estudo dessa complexidade sobre um projeto de lei de 40, 50, 60 páginas que muda legislação ambiental que muda mais de 6 mil normas infralegais eu ainda pechinchei pra ir pra baixo e tô sendo investigado porque utilizei cota parlamentar pra um estudo pra um estudo enquanto quem usa dinheiro pra desviar pra meter na cueca senador gente, vamos lembrar pelo amor de Deus vice-líder do governo Bolsonaro foi encontrado com o dinheiro no meio das nádegas e tá aí cadê o procurador-geral da república? cadê o procurador-geral da república? o outro ali o outro deputado do governo na base do Bolsonaro do partido Bolsonaro foi pego com 500 mil na mão e cadê o procurador-geral da república? e quem é investigado é quem faz trabalho decente é a segunda é a segunda representação contra mim a primeira é por ser um apologista do nazismo que o PGR também botou lá pra me representar e a segunda agora é porque em vez de gastar o seu dinheiro pra eu comer sei lá podia comer rodízio japonês podia ir na churrascaria como o deputado costuma fazer né podia alugar carro tem deputado bolsonarista que aluga BMW BMW com o seu dinheiro todo mês tem deputado que gasta vai lá no portal de transparência não precisa acreditar em mim vai lá no site da câmara pesquisa o nome do deputado que você quer pesquisar que gasta aí de gasolina 5, 10, 15 pau por mês tudo isso e não é investigado e o procurador-geral da república não faz absolutamente nada e quem faz trabalho sério honesto quem usa a cota parlamentar pro verdadeiro objetivo da cota parlamentar que atendeu o interesse público é investigado tem representação gente é muito difícil ser decente ser decente num país em que a regra é impunidade pra quem é ladrão num país em que a regra é impunidade pra quem de fato é canário é vagabundo rouba dinheiro do mais pobre e quem quer fazer o trabalho sério gente pelo amor de Deus eu fiz um estudo pra mostrar que o meu relatório poderia gerar 100 bilhões 100 bilhões de reais em investimento gente centenas de milhares de empregos 2 milhões e 400 mil empregos eu fiz o estudo pra pedir pros outros deputados votarem pro presidente pautar porque a gente precisa se recuperar na economia reaquecer era um setor construção civil e agronegócio os dois setores que mais infraestrutura linha ferroviária linha rodoviária linha hidroviária tudo isso ganharia com o relatório que eu pedi o estudo e agora eu tô sendo representado pelo PGR por causa disso é assim eu não consigo eu sou um caralho eu sou um sujeito que pelo menos me considero mais calmo mais equilibrado mas eu vejo uma coisa dessas vindo pra cima de mim qual que é a reação que vocês esperam que eu tenha não dá pra reagir de maneira calma não dá pra achar que a gente tá vivendo tudo normal que a gente tá vivendo uma democracia que tá tudo bem procurador-geral da república só só pra perseguir um adversário político do presente Jair Bolsonaro vai lá e manda representação e o outro promotor de São Paulo lá cadê os 400 milhões acha os 400 milhões lá o promotor aqui de São Paulo não apresentou nem da denúncia o promotor não conseguiu achar nada e pegou HD todos os nossos HDs de todos os nossos computadores e todas as nossas contas foram devassadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal não encontraram nada a gente não entrou com a ação pra trancar a gente não escondeu prova a gente não atrasou o processo a gente quis que o processo corresse o mais rápido possível pro juiz ver que era um absurdo e sabe no final o que que aconteceu? depois que teve helicóptero da Globo mostrando é empresário é preso por lavar 400 milhões de reais junto ao MBL prender o coitado Luciano Ayam que não tinha nada a ver com 400 milhões de reais imagina gente o YouTube ia me chamar pra ser sócio do YouTube se eu tivesse passado 400 milhões de reais pro YouTube depois de fazer aquele alarde todo helicóptero da Globo não sei o que chamou todo mundo saiu em todos os jornais foi lá na CNN não sei o que eu sem saber o que tava acontecendo direito não tinha nem acesso aos autos fui lá dar explicação com uma busca e apreensão na sede do movimento e aí o que acontece depois nem denunciado por lavagem de dinheiro a gente foi nem a denúncia o promotor apresentou fez aquele show inteiro de busca e apreensão show inteiro de busca e apreensão e nem a denúncia de 400 milhões ele apresentou não é que a gente foi absolvido pela justiça de ter lavado 400 milhões não o promotor sequer teve a coragem de apresentar a denúncia porque ele sabia que era tão fraco mas tão fraco que ele ia ser penalizado dentro do MP se ele apresentasse o absurdo daquele nem isso ele apresentou ele transformou uma lavagem de dinheiro de 400 milhões de reais a gente tinha lavado 400 milhões de reais ele transformou numa denúncia por tráfico de influência que a gente teria utilizado a nossa influência no governo Dória que é um governo que a gente fez oposição e que todos os deputados da bancada do Dória votaram pra caçar o Arthur agora né então a gente tá vendo a influência que a gente tem no governo Dória pra indicar um cargo comissionado virou uma denúncia por um tráfico de influência pra indicar um cargo comissionado meu amigo se eu quisesse eu indicava 30 do meu gabinete eu não indico porque eu não quero porque não tá de acordo com os meus princípios porque não tá de acordo com os meus valores aí é rejeitada a denúncia na primeira instância rejeitada na segunda instância mas depois tá feito o estrago na imprensa já saiu no jornal nacional um milhão de pessoas já tiveram contato achando que o MBL é a instituição que lavou 400 bilhões de reais e agora mais uma vez vai sair notícia dizendo que tá lá sendo investigado porque contratou com gente eu não contratei com uma empresa de fachada da minha tia contratei com a FIP da tabela FIP que todo mundo usa no Brasil inteiro é uma instituição seríssima é um órgão da USP tem um dos melhores economistas do país e eu tô sendo investigado por causa disso tem uma representação contra mim por causa disso sujeito quer me punir quer me prender quer me deixar inelegível por causa disso esse tipo de coisa às vezes às vezes é até ruim eu falar isso publicamente porque faz com que eles insistam e que eles batam mais duro mas às vezes dá vontade de desistir porque eu vou fazer a coisa decente eu vou fazer a coisa dentro da lei eu vou negar o apartamento funcional eu nego o carro a gasolina eu uso a cota como ela deveria ser usada pro interesse público qual que é a minha recompensa ser investigado e ter uma representação da PGR tem representação da PGR pro cara que alugou a BMW pra saber se tá cumprindo o princípio da moralidade da administração pública não pro cara que lançou nota fria na gasolina não a única representação de cota parlamentar é o cara que usou pra fazer o estudo então só pra ficar muito claro aqui pra vocês como o governo Bolsonaro é autoritário e ele utiliza e aparelha as instituições pra perseguir os seus adversários políticos não é só uma questão de ter uma divergência ideológica aqui ou ali não não ele é autoritário ele quer destruir com mentiras e utilizando o aparato estatal os seus adversários políticos o projeto de poder dele é destruir qualquer um que discorde dele e isso precisa ficar muito claro pra vocês porque as vezes eu até vejo gente falando ah pelo menos é melhor que o Lula mesma coisa a mesma coisa que o Lula quer fazer no ministério público de aparelhar pra perseguir adversário político de aparelhar o judiciário pra perseguir adversário político o Bolsonaro já tá fazendo o Bolsonaro já tá fazendo seja com o PGR seja com o promotor maluco ao redor do país é isso gente obrigado estamos em guerra petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe o Brasil refém de Lula e Bolsonaro se depara com sua pior eleição mas a pergunta que importa é a seguinte o que você vai fazer em relação a isso o MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade como todo exército temos a nossa vanguarda e nessa guerra essa é a nossa inscreva-se em academia.mbl.org.br